Se eu pudesse dar-te um dia e fazer-te companhia, muito mais do que fizeste, Minha mãe que bom seria, dar-te agora essa alegria, que da vida não tiveste, Pude-se-lhe dizer que ainda, minha mãe que és a mais linda, do modo que me dizias, Minha mãe como eu estava, dessa voz que me embalava, dando cor a tantos dias, Minha mãe como eu gostava, dessa voz que me embalava, dando cor a tantos dias, Se eu pudesse dar-te um abraço, ancorava o teu cansaço, como fizeste comigo, Minha mãe, amor amado, fazia deste meu fato, o nosso porto de abrigo, Minha mãe, amor amado, fazia deste meu fato, o nosso porto de abrigo, E se mais eu não fizesse, minha mãe, se eu pudesse dar-te mais do que senti, Dava a minha vida inteira, para estar à tua beira, para morar dentro de ti, Dava a minha vida inteira, para estar à tua beira, para morar dentro de ti,